E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez, cara, eu tô aqui pra trazer pra vocês Pug Mobile, cara Isso, cara, o jogo aí, o Battlegrounds aí O original do PC Veio pra celular, não sei se vocês estavam sabendo ou não Mas enfim, agora eu tô falando pra vocês Trazendo essa novidade aqui no canal E vou trazer algumas gameplays desse jogo aqui Que tá muito, muito bom, beleza? Já coloquei ele aqui, então eu vou fazer minha character Meu character Bora lá, vou escolher um cara que seja mais pá, né? Olha esse japonêsinho aqui, é uma massa pra caramba Vamos ver Cara, tu é entre esse E esse aqui Acho que esse aqui que é mais moreninho Esse aqui, esse aqui tem mais minha cara Cabelinho mais pá, né? Esse cabelo bem louco, né, véi? Que powerzera Mas esse aqui mesmo Ó, tem uma amarradinha aqui também, pá Esse aqui não tem nada a ver comigo Esse aqui Bem pretão Torres JBR Vamos botar aqui Oi, obrigado, WhatsApp Tem que arrumar isso aqui no celular também Nossa, estourou um bagulho aqui pra cá de casa agora, véi Que isso? Tá, Torres JBR E vamos criar Cara, o jogo tá muito bom Os gráficos, tá bem bacana Os gráficos Cara, não sei se eu boto no high Vou botar no médium, cara Vou botar no médium aqui Depois eu vejo isso, eu acho Vai, não dá pra mexer, pô? Tá, beleza Vamos lá Tá, aqui a gente ganha as coisas de pá Beleza, aqui dá pra fazer Eu não vou perder muito tempo Vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês Mas tem eventos aqui Umas paradas Tem missões aqui Que o cara vai coletar as coisas Quando vai completar as missões É bem bacana mesmo Sem dúvidas Esse aqui é o melhor mobile Bug mobile Que tem pra celular agora Imagina, é o Battlegrounds, né, cara? Player que nos Battlegrounds aí É o original, beleza? Então vamos pro que interessa Que é gameplay E eu volto já Então é isso, galera Estamos aqui agora Eu não quis esperar com vocês Aquele tempinho lá Que ele fica lá Aqueles 30 segundos lá Com o pessoal lá viajando Já que vim direto aqui pro avião Beleza Então bora lá Cara, só de cara aqui O gráfico tá muito Muito bonito, cara Tá lindo demais, velho Muito bom Muito bom mesmo, cara Tá de parabéns, velho Muito bacana Tá, eu já posso pular A qualquer momento Eu só tô esperando Será que o geral Tá pulando aqui, mano? Não, eu vou pular Um pouco mais lá pra frente, velho Vou achar uns lugarzinhos Bem da horinha Que eu já achei já, na verdade Quero ir ali, ó Nossa, mano Olha isso, mano Olha o gráfico disso aqui, velho Nossa, tá muito bonito Realmente, cara Parabéns Não, era pra ter Coisado Nossa, galera Eu vou demorar um monte Agora pra cair Eu não acredito Que eu fiz isso Tipo, a gente tá Muito alto, cara Eu creio que ninguém Veio pra cá Pra onde a gente veio Se veio Me lasquei Porque eu vou cair Bem por último Nossa, velho Ratei já de cara Aqui no vídeo, mano Galera Eu nunca joguei Quer dizer, já joguei Joguei, tipo Se for contar todas as vezes Que eu joguei Eu joguei umas 5 vezes Um Pug Mobile É Inclusive, esse jogo É a primeira vez Que eu tô jogando Um Battlegrounds Mobile Esse aqui Originalzera mesmo Então Cara, eu não sou muito bom Nisso aqui, entendeu? Então me ajudem aí Porque Deem dicas pra mim Se você joga, tá ligado? Deixem nos comentários Mais dicas Os bagulhos aí Porque eu tô aprendendo Vou aprender agora Já tô gravando de caruda Assim mesmo Corajoso Passar vergonha Passando Paciência daí Nosso gráfico Tá bem bonito, cara Espero que eu não borre Igual um Patife Já logo de cara Aqui, tá ligado? Granada Granada Ropa Umas Balinha aqui Nem sei do que que é Granada A gente tem que achar Uma mochilinha Boa Mochilinha já é level 2 Já Uma mirinha aqui Vai que a gente acha uma mirinha Não, não Não atira Ló Cara, tem essa mania Não, ligado De atirar, velho Tem que me concentrar Pra não fazer essa merda Aqui De ficar atirando à toa Ok Ok Ok, parece que tem bastante coisa Aqui Por que que tu pegou Outra pistola, amigão? Não tô afim não De outra pistola Deixa eu sair Puxar, vai Beleza Boa Agora sim Agora sim Gente Vamos descer Estou concentradaço Pra não fazer cagada Cara Meu Jesus Tem uma parada aqui Acho que é uma mochilinha Eu tinha passado aqui Já Vamos vir pra cá O que que temos aqui Opa Será que já tá Já adquiriu Já Se aqui ele não bota Não bota Beleza É pras outras armas Só vou ficar com essa SMG Só Deixa eu só ver no mapa Onde é que a gente tá Beleza Tô bem de boa Caiu num lugar bacana Cara Sorte Morre Filha da mãe Uh Boa Nossa Com certeza Eu quero Bandagem Nove milímetros Casaquinho Sapatinho Boa Sorte Vai A gente Ter matado O cara Logo de cara Ali Nas costas Fião É nas costas Mesmo Fica ligado Fica ligado O ruim é que eu tô Pera 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 Tem um cara aqui Será Ah Caceta Não entrega posição não Filho Cara Eu tô Cagando o bagulho aqui Mais uma granadinha de stun Pera 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 Ah tá Beleza Tô com a mirinha ali Papuf Tô com bandagem Uma de bandagem Beleza Tá tranquilo Mirinha bacaninha aqui Jurei que tinha um louco ali na rua Vé Quer dizer Tetinha né Porque Ah mano Que que eu tô fazendo Mano Mano Eu tenho que me concentrar É que Pera Pera Me concentrar Pra não fazer essa cagada Eu tenho que treinar meu olho Pra não conseguir ver as pessoas Tá ligado Opa Boa Coletinho bem melhor Beleza Não preciso de nada Zarpar Seu medo Eu quero levar uma sarrafada aqui Acho que eu explorei bastante ali Tô bem no centro do bagulho Tá ligado Vou ver se eu consigo ficar por aqui O máximo de tempo possível Mano Mas se a gente tivesse uma roupa camuflada Tá ligado Ficar aqui no meio do mato Bem camufladão Mas cara Falando sobre o game agora Tá Tá muito bonito Cara Muito bonito mesmo Tá de parabéns Desenvolvedora Mano Cara O gráfico tá bonito O mapa tá diferente Tá ligado Não é aqueles mapas Normalzão Que a gente tá acostumado Cara Eu queria explorar mais coisa Mano Pera aí Certo Era a gente atravessar Cara Vamos ver se a gente vem pra cá Então Tem um carro ali Onde o cara pegar carro É o cara chamar muita atenção Isso é complicado Eu vou andando bem na margenzinha Aqui mesmo Bem louquinho Bem engachadinho Tem um cara ali Muito parece ter um cara ali Tá de andar só assim Mirado Tá ligado Mas as costas Aí fica desprotegido O massa Tem outro carro ali também O massa O massa É se o cara Tá tipo em dois Tá ligado E fica um Tipo cuidando das costas E o outro Vai cuidando da frente Fica bem mais de boa Quero jogar em dois Assim Tá ligado Beleza A gente tem duas granadinhas Não sei o que é o que Aqui Não decorei isso Vamos agachadinho mesmo Devagar Devagar A gente chega lá Não vou nem pegar carro Pra não chamar atenção Quero chamar o mínimo De atenção possível Pra mim Porque Tá ligado Que né Mas ali na hora de atirar Eu senti ali A sensibilidade Na hora de atirar Bem bacana E isso que eu nem mexi em nada Nem sei se dá pra mexer Na sensibilidade De alguma coisa Mas eu achei ela Muito boa já Bem boa mesmo Pra o cara acertar O tiro e tudo mais Eu achei que o cara Me matava Porque ele tava Com a roupa dele Tá ligado Tipo ele já tava Todo cheio de roupa Parecia ser um cara Que tava mais Tempo jogando Aquela é um cara É uma planta Vé Parece muito ser um cara Mas acho que é uma planta Vamos esperar só pra ver Nossa A mira ainda é É um cara É um cara É um cara Acertamos Acertamos É um cara mesmo Ele não vai acertar aqui Nem com a vaca doce Ah não Tá atrás de mim What the fuck Nossa Ele vai me matar Vai me matar Pega outra arma Filha da mãe Boa Nossa Deita Deita no chão E eu achando Que era ali Mano Mano Se você tá de sacanagem Comigo Ah tem que usar Tá 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 Sem munição Nessa aqui Mano Esse cara vai ter Alguma coisa Pra mim Tem Tem nada Mano Essa botinha Aqui Que eu nem sei O que é Barra Isso aqui O cara ali O cara ali Nossa Tem ninguém Sem bala Sem bala Sem bala Sem bala Desgrama Recarrega Fia da mãe Ah não Pera Nossa senhora Deita aí Caraca Pera aí Galera do céu Não para De vir Louco Aqui Use Isso aí Também Isso aqui Não serve Pra nada Mano Mano Do céu Não para De vir Louco Aqui Escolhi O pior Lugar Mano Mano Munição Munição Já era Beleza Eu vou ficar Com isso aqui O que que eu estou Partindo Eu Pera aí Eu tenho que mexer Aqui Eu vou deitar Aqui Ficar aqui Deitado Pera aí Aqui eu estou Sem munição Não adianta Fazer nada Pera aí Que eu tenho que Cara Minha pistola Deixei Velha A gente está Muito ferrado Aqui Muito Ferrado Mesmo Minha pistola Eu esqueci Lá Eu pensei Que eu tinha Ficado Com ela Mas eu Não fiquei Mano Nossa Velha A gente está Ferrado Agora A gente tem 35 balas No pente Mais 36 Ali Vou ter que Atrar de recurso É Muito A gente está Muito A gente está Muito Ferrado Muito A gente gastou Muita bala A toa Muita bala A toa Será que eu arrisco Ir ali Mano Estou muito Cabreiro Eu vou tentar Ir ali Olha um cara Vindo ali Atrás Morreu 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 Nossa Mais um Que te matou Cachorro Charopa Latindo Que está Me deixando Nervoso Já Cara Se eu Pegasse A Magna Mano Vou ter Que pegar Beleza Mas eu não queria Deixar a minha arma Aqui Né Tá Peraí Então Peraí Nossa Sai 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 Levanta Filha Da mãe Nossa Matei Matei Mais um Maluco Cara Tá Todo mundo Aqui Velho Pera vida Aí Animal Vai Cara Tô ralado Tô sem bala Nenhuma Velho Munição Por favor Sai 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 Morri Ele Tava Com Arma Boa Deu Dois Tire Morri Velho É Meu filho Tá Lado Não tem Muita Coisa Boa Não Caraca Matei Seis Maluco Matei Seis Mas olha 41 de 100 Velho Cara Muito Bom Mesmo Cara Curti Muito Esse Tiro Aqui Velho Nossa Muito Da hora Muito Da hora Mesmo De Tipo Tá Ligado Que Eles São Originais Mas De Todos Mobile Que Tem Superou Minhas Expectativas Realmente O Gráfico Tá Lindo Jogabilidade Tá Ótima Mano Geralmente A gente vai jogar Um jogo No celular Que seja De tiro Algo Assim Sensibilidade As coisas É muito Complicada Só que Tá Muito Muito Bom Mesmo Curti Muito Valeu Muito A pena Esse jogo Aqui Olha Tá De Parabéns Galera E é Isso Galera Espero Que Deixem nos comentários Aí Feedback De vocês Beleza O que vocês Acharam E me deem Dicas Galera Me deem Muitas Dicas Que eu Preciso Cara E vou Agradecer Vocês Se vocês Me derem Dicas De alguma Coisa Pra eu Fazer Aqui No Game De Vocês Que Faz Então Muito Obrigado Do Fundo De Coração Beleza E é Isso Galera Então Se inscreve Se inscreve Se você Não é Esquita Ativa O sininho Pra receber Notificação De Todo Víde Novo E Não Precisa Nenhuma Novidade Aqui No Canal Porque Vai Vim Muita Coisa Massa Agora Galera Só Aguarda Só Aguarda Que Vai Vim Só Bomba Beleza É Nóis Brigadão Até